Olá pessoal, bom dia! Hoje voltei com minhas plantinhas que estão aqui floridas, né? Olha aí, minha estavelha pálida como ela está. Está com duas flores abertas e tem mais botões. Aí, às vezes, eu falo que eu estou sempre repetindo meus vídeos, porque eles estão sempre florindo, né? Tem poucas plantas, aí eu fico feliz só em ver a floração deles. Meu equinópolis também abriu as flores, né? Está com florzinha maravilhosa. Ele já floriu, acho que é a terceira vez esse ano. Ele está florindo e tem mais botões nele, né? Além dessas três flores lindas, né? Que eu acho lindíssima. Tem mais quatro botões para abrir. Então, espero que você goste, né? Olha aí, ó. É uma planta muito bonita. Quando jovem, ele fica todo verdinho, de pontinhos brancos. Aí, vai ficando mais velho, vai ficando mais rústico, né? Também pelo sol que pega. Então, se você não tem um cacto desse, adquire. Adquira, né? Seu equinópolis subdenudato, porque ele é muito lindo. Esse cacto é um dos cactos que eu acho perfeito, porque sua flor é gigante, né? Ah, então. Se você gostou, aproveite, compartilhe. Para quem não tem, curta, comente. Que eu acho uma planta perfeita, né? Pena que a flor dele só é um dia, só uma noite. Amanhece pela manhã florido e logo, logo se murcha e vai-se embora. Então, aqui também eu finalizo, agradecendo a você. Tchau, tchau.